Oi gente, aproveitar esse vídeo aqui pra mostrar que chegou algumas compras da Shein, acho que é assim que fala Inclusive vou deixar aqui meu cupom de desconto, o link é aqui embaixo pra você poder comprar também E não tenha medo, gente, é compra super segura e que chega certinho na sua casa, tá? Dessa vez eu não fui taxada, eles me enviaram em três pacotes, então eu não fui taxada E gente, ó, vou gravar com a Maile aqui, é o que dá, então se acostumem aí, alguns vídeos da Maile vai estar aqui sempre aqui do meu lado Enquanto eu tô gravando, inclusive a máquina tá descarregando novamente, lá vai eu trocar a bateria, peraí Bom, agora sim, primeira comprinha que eu vou mostrar pra vocês é essa bolsa linda, ó filha, segura aí Essa bolsa linda preta, olha gente, que linda, ela não é muito larga, tá vendo? Eu achava que ela era mais larguinha Mas ok, cabe o celular e a carteira e a chave do carro, tá ótimo E aí, ó, vem uma bolsinha pra guardar moeda E a gente ainda guarda moeda, né? Porque faz tanto tempo que eu não vejo moeda mais Mas, ó, linda, eu amei pra usar assim, ó Tá vendo? Aí fica, ah, muito moderno Vou mostrar aqui pra vocês que eu coloquei um look deles aqui e usei eles também, essa bolsa também Eu amei, gente, se eu não me engano acho que tem treta e branca Amém Próxima compra Vamos ver o que tem isso aqui Ah, um macacão Preto lindo Dá pra usar, tipo, como esporte e também meio socialzinho, sabe? O tecido é super grosso, ele tem meio que uma ombreira, assim, faz tempo que eu não uso roupa com ombreira Mas ele deixa num estilo muito legal Meu tamanho, eu sempre compro um XL, tá, gente? Pra vocês poderem entender aí E ele é todo preto, assim, tem um bolsinho do lado E na perna tem um negocinho apertadinho, assim Eu amei, 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 amei Tô apaixonada O próximo é essa blusa linda de frio Olha só, gente, que coisa mais linda, perfeita Ela é meia curtinha, assim, tipo cropped, sabe? Assim, mas ela é maravilhosa O tecido dela, vocês não tem noção Eu simplesmente amei, amei, amei E aí, gente, a Shein tá com descontos pro dia dos namorados Então aproveitem, viu? Aí, pra comprar Isso aqui é um conjunto Na hora eu achei, eu falei Ai, meu Deus do céu, acho que eu não vou gostar, não Mas depois eu curti É uma calça, assim, ó Ela é meio, parece meio de palha, sabe? Metade de uma cor, metade de outra, sabe? Mas fica muito bom no corpo Amei E aí vem uma jaqueta jeans Eu nunca, eu tive uma jaqueta jeans, ó Quando era aquela hard rock, sabe? Muito tempo atrás eu era adolescente Mas, enfim, é uma jaquetona Bem comprida Que dá pra usar com outras roupas Enfim, dá pra criar vários looks com ela E eu simplesmente amei Jeans mesmo, gente Também peguei um XL A camisa, eu acho que ela poderia ser um pouco menor Mas se eu pegasse menor a calça, eu não ia servir Então Peguei um XL Simplesmente amei, amei Próximo Esse aqui Veio grande Vou mandar apertar Ele é um XL também Mas ele é muito largo, sabe? Não sei porquê, ó Olha a largura dele Então eu vou ter que mandar Diminuir pra mim, sabe? Mas ele é lindo Olha essa cor, gente Aí a blusa, a manga aqui Fica apertadinha, sabe? Você aperta assim pra Pra ficar apertadinho Mas ele ficou muito largo em mim E eu amei, gente Essa cor maravilhosa Com zíper aí Fica tipo uma jaquetinha, sabe? E veio com uma calça também Apertadinha assim Só que também ficou muito larga Eu vou ver se eu consigo apertar também Essa calça Minha filha tá comendo um livro, gente Literalmente Dá pra ver aí, né? Ai, ai Próximo Que isso, meu neném? É O próximo é esse vestido maravilhinho Tô apaixonada nesse vestido Talvez irei usar no aniversário da Maele Talvez Ele é bem largo Só que aí ele vem com uma faixa Pra você amarrar aqui E eu amei esse vestido Ele tem aquelas mangas assim Infante que eu sou apaixonada Pois bem, gente Acho que ele tem nessa cor E tem acho que amarelo Se eu não me engano Esse rosa tá perfeito Ai, você tá lindo Quero colo o nome do livro É Eu amei, gente E ó A qualidade das roupas da Shein Não tem igual É sério, gente É muito boa Aí eu também peguei esse conjunto aqui É Meio verde, né? Assim, ó Ele é meio cropped também E essa calça, ó Também no mesmo estilo Com o botão Com bolsa aqui E apertadinha assim, sabe? E amei também Esse conjuntinho tem um tecido gostoso É bom pra fazer corrida, sabe? Vou usar bastante Quando eu voltar a correr Ai, o próximo É esse conjunto aqui Lindo, lindo, lindo Tô indo rápido, gente Pra não ficar chato, tá? É esse blazer Menina Muito chique Esse blazer rosa Todo quadriculado Assim Com essa calça Menina Já tô me vendo Usando essa roupa Com essa calça assim, ó Menina Lindo, lindo demais Ó Que lindo É outro também Que eu estou pensando Talvez usar no episódio da Mery Tô toda uma dúvida Enfim Me deem suas sugestões aí Eu achei linda essa roupa E pra mamar Peguei dois vestidinhos pra ela de festa Que eu acho que vai perder rapidinho Esse aqui, ó Esse vestidinho de manga comprida Tá vendo? Eu achei lindo, gente Cheio de estrelinho Olha só Que coisa mais linda E Esse outro aqui Que ele já é maiorzinho, sabe? Olha Que coisa mais linda, gente De manguinha assim, sabe? É vestido de festa, né? É vestido pro dia a dia Mas eu achei lindo E é isso, gente Essas foram as minhas comprinhas Lembrando que A Shein está com Promoções e preços incríveis Por causa do dia dos namorados Se inspirem com alguma dessas roupas aqui Porque Tem vários estilos, né? Tem a romântica Tem a esporte Tem a casual Tem a elegante Enfim Se inspirem nos meus looks Se você também não gostar dos meus looks Não tem problema Lá no site da Shein Tem vários looks que vão se inspirar Então é isso Vou deixar aqui embaixo O link pra vocês Poderem lá Adquirir, tá? Lembrando que o meu tamanho é 1XL Mas eu sempre indico pra vocês pegarem Número maior Porque se chegar grande No jeito No caso tem aquele Meu rosa Dá pra vocês apertar Agora se vem pequeno Aí lascou, né? Não dá Mas então é isso Beijo Até o próximo vídeo Dá tchau pro pessoal Vem aqui Fala tchau, pessoal Manda beijo Manda beijo Manda beijo Mua 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 Mua